Hoje eu vim falar com você, dona de empresa que precisa e necessita acompanhar em tempo real a carga, a descarga, a rota dos seus motoristas 24 horas por dia. Você também é pessoa física que deseja adquirir um rastreador em seu veículo, seja moto, carro, caminhão, ônibus, lancha e assim vai. A Scam está com uma promoção muito bacana, que é o seguinte, a instalação está saindo no valor de R$250,00, somente nesse mês de abril, R$250,00, ou seja, é muito barato. E a mensalidade que você ia estar pagando R$49,90, você assinando esse pacote com a Scam, você vai estar pagando R$39,90. Então você viu esse logo aqui embaixo que está aparecendo agora, entra no aplicativo da Scam, Scam, escaneia esse código QR e você vai ser direcionado para o site. No site você vai estar podendo adquirir um rastreador. A equipe da Scam vai conversar com você 24 horas por dia, dando informações necessárias, tirando suas dúvidas. Adquira já o seu rastreador e não deixe para a última. A equipe da Scam vai conversar com você 24 horas por dia, dando informações necessárias, tirando suas dúvidas.